Em Brasília foi realizado o seminário Gestão Judicial, que discutiu o planejamento do setor público e o combate à morosidade da justiça. A abertura do seminário Gestão Judicial foi feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito. Ele destacou a necessidade de arejar os horizontes mentais, crescimento interior e evolução interior da justiça e dos cidadãos. Pessoas e instituições criativas agregam valor ao mundo, trazem novidades, abrem, expandem, aclaram as fronteiras do mundo e da vida. No fundo, elas expandem primeiro o seu próprio mundo interior. São pessoas de mundo interior expandido, alargado, iluminado, aprofundado. E do mundo interior para o mundo exterior é um passo. São pessoas que, por agregar valor à vida, incorporam à vida um tônus de alegria, de beleza, de celebração. A ministra Nancy Andrigue, que estava representando o presidente do STJ, ministro Félix Fischer, cumprimentou o Instituto Inovare pela iniciativa em elaborar o seminário e destacou a gestão como o elemento mais importante na administração de um tribunal. Gestão, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos mais importantes na administração de um tribunal. E faço apenas uma reflexão. Não me escapa o saber de que entre nós há juízes que são administradores com talento nato. A primeira palestra foi do presidente do Conselho Administrativo da Gerdau. Ele falou sobre gestão e planejamento do setor público, desafios do judiciário. No fundo, nós precisamos da inovação, porque a inovação talvez é o único instrumento que nós temos para fugirmos da escravidão que a burocracia nos impõe. Então, é um grito, é um grito de busca de soluções que possam preservar a nossa liberdade e criatividade, etc. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, falou sobre o aperfeiçoamento da gestão no judiciário. Nós acreditamos que temos políticas públicas a desenvolver que podem dar agilidade, acelerar as soluções do litígio. Temos um judiciário de altíssima qualidade, de altíssima capacitação. Como foi dito aqui, precisamos encontrar métodos eficientes para o gerenciamento desse novo papel que ocupa o judiciário hoje na sociedade brasileira. Ao final, a professora da USP, doutora em Ciência e Política, Maria Tereza Sadek, falou sobre o tema inovação e efetividade no combate à morosidade da justiça. Desde sempre se reclama que a justiça é uma justiça muito lenta e que, portanto, ela tem incapacidade de solucionar os conflitos e de garantir os direitos. Mas eu acho que nos últimos tempos uma mudança foi feita e uma mudança muito importante. Participaram do seminário mais de 200 inscritos. O evento foi produzido pelo Instituto Inovare. O que a gente está querendo provocar com esse debate é essa discussão sobre a melhor eficiência. Como é que você pode pensar no produto geral dessa justiça para atender uma população que acredita no judiciário.